Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Munhoz, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje, vamos falar dos famosos vencidinhos. Aí você fica se perguntando, vencidinho? O que é isso, vencidinho? São supermercados que ficam vendendo produtos próximo ao vencimento. Esse vídeo aqui é para todos que assistem os meus canais. Por quê? Para dono de comércio, dono de lanchonete, de delivery, pessoas que produzem salgado, faz pizza. Por quê? Porque esses famosos vencidinhos, hoje em dia, eles vendem alguns produtos com desconto de até 50%, 60%. Igual, eu moro aqui na cidade de Osasco, para quem não me conhece, e tem um mercado aqui que chama Mário. Esse mercado, eles têm um WhatsApp que eles mandam, todo dia, promoção, todo dia. Igual ontem eu recebi promoção de presunto perdigão, 1kg, 10 reais. Aí você fica se perguntando, né? Vinícius, mas quando você está gravando esse vídeo? Hoje é dia 19 de maio de 2022. Tem muita coisa barata lá, sabe? E não é só lá. Aqui em Osasco, o mais forte é lá. E tem muita gente que não conhece. Então eu decidi fazer esse vídeo, para vocês que não conhecem, igual eu sei que tem gente que me assiste do Brasil inteiro. E provavelmente, na sua cidade, deve ter um vencidinho. Um mercado que vende produtos próximo ao vencimento, né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, os mercados que tem aí na cidade de vocês. Lembrando que você não vai encontrar um mercado desse numa avenida paulista, num Leblon, Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas vocês vão achar em lugares mais humildes, porque é ali que eles vendem, entendeu? Então eu deixo a dica aí, igual até para a dona de casa, que está com as contas no limite, não está conseguindo gastar pelo aumento dos preços, esses famosos vencidinhos estão ajudando bastante. Igual, eles vendem Danone pela metade do preço, iogurte, né? Esses dias eu peguei uma promoção que eles estavam vendendo Chester. Chester mesmo, da Perdigão, aquele original lá. Não era outro tipo que estavam falando que era Chester. Não, Chester mesmo. Por R$17,00. Então vale muito a pena. Igual a pessoa que tem uma lanchonete, que vende lanche, eles vendem salame por R$30,00. Em qualquer outro lugar você vai pagar R$70,00, R$80,00. Lá eles vendem por R$30,00. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp desse supermercado aqui de Osasco. Aí vocês dão uma olhada aí, chama no WhatsApp, que aí eles gravam o seu número e ficam mandando as promoções todos os dias. Só para vocês ficarem cientes aí, tá bom? E procurem um perto da casa de vocês aí, porque eu estou reparando que hoje em dia você comprar bem é melhor do que você vender bem. Entendeu? Você vai ganhar muito mais comprando bem do que vendendo bem. Porque não adianta você vender bem e comprar caro. Agora, se você comprar barato, aí você ganha dinheiro. Tá legal? Esse é o meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Quem gostou, se puder se inscrever no meu canal aí já vai me ajudar bastante. E se alguém tiver alguma ideia sobre algum vídeo, manda para mim aqui que eu faço para vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Desculpa aí eu estar fazendo o vídeo dentro do carro, mas hoje aqui em Osasco está a 7 graus. Tá legal? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.